O que diz respeito à nossa região, vitória histórica do PS em São Pedro do Sul. Em Oliveira de Frades, PSD perde município para o Nós Cidadãos. PS quase desaparece do mapa. Em Castordaire, PS perde autarquia para o PSD. Já em Vozela, o PSD reforça a vitória e o PS fica apenas com um vereador no Executivo Camarário. Começando então por analisar os quadros de resultados das eleições de ontem, começando pelo Conselho de São Pedro do Sul, No que diz respeito à Câmara Municipal, o Partido Socialista obteve 6.507 votos contra 3.525 do PSD e 258 da CDU. Isto traduziu-se num número de eleitos que é o seguinte, 5 eleitos para o Partido Socialista, 2 eleitos para o PPD-PSD. Resultados para a Câmara Municipal de São Pedro do Sul. No que diz respeito à Assembleia Municipal, o PS obteve 6.127 votos, o PPD-PSD 3.707 e a CDU 379. Com estes resultados, o PS elege 13 deputados municipais, enquanto que o PSD elege 8 deputados municipais. No que diz respeito às Assembleias de Freguesia, o PS obteve um total de 5.865 votos contra 4.208 do PPD-PSD e 164 da CDU. Com estes resultados, o PS obteve um total de 62 mandatos contra 48 do Partido Social-Democrata. Em termos de presidências de junta de freguesia, o PS fica com 9, enquanto que o PPD-PSD com 5. Resultados do que diz respeito ao Conselho de São Pedro do Sul. E assim que foram conhecidos a grande maioria dos resultados, a Rádio Lofões, na sua emissão especial de ontem, foi tentar ouvir viações. Um dos primeiros discursos da noite de ontem foi a reação de Vítor Figueiredo aos resultados que iam sendo conhecidos nessa noite eleitoral. Antes de mais, Sr. Presidente, os nossos parabéns por esta vitória alcançada hoje. era um resultado que estava à espera, aquilo que nesta altura significa? Aliás, como o Paulo Fernando deve saber, se houve pessoas que falaram que abria resultado 5.2, fui eu sempre que o disse e há meses que já andava a dizer. Foi, entendido, uma grande vitória do Partido Socialista em São Pedro do Sul, a maior vitória de sempre do nosso Conselho. E está de parabéns o povo de São Pedro do Sul que soube escolher. E nós amanhã estaremos já novamente a trabalhar, porque realmente há muito o que fazer neste Conselho. Qual é que é a palavra que nesta altura quer deixar aos munícipes som-terenses que depositaram mais um voto de confiança na equipa que é liderada por si? Olha, acima de tudo é um voto, uma palavra de gratidão para todos aqueles que realmente votaram em nós. É um reconhecimento, ao fim e ao cabo, de todo o trabalho que nós fomos desenvolvendo ao longo de quatro anos. Em quatro anos esses, se falava que não havia estratégia, que o Conselho andava para trás. E realmente foi uma grande vitória das listas do Partido Socialista por todo o lado, para a Câmara Municipal, para as Assembleias de Freguesia, para a Câmara Municipal. E, olha, fico muito satisfeito por realmente o povo de São Pedro do Sul soube escolher e há duas vitórias que eu tenho muito orgulho nelas. Olha, por um lado foi ter ganho em Carvalhais, na terra do adversário. E, por outro lado, foi termos ganho em Sul, na terra do que era candidato também à Assembleia Municipal. Foi uma grande honra para mim termos ganho nessas duas freguesias, para essas duas, para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal. Sr. Presidente, na sua opinião, onde é que esteve o sucesso? Qual é que foi a fórmula de sucesso para esta vitória tão esmagadora? Olha, o sucesso vem do trabalho. Sabe que, para haver vitórias, é preciso que as pessoas realmente trabalhem para elas. E o que nós fizemos ao longo destes quatro anos foi, infelizmente, estarmos a trabalhar constantemente. Posso dizer que eu, durante anos, não tive sábados nem domingos. E, realmente, foi, ao fim e ao cabo, uma gratidão da parte do povo sampedurense em relação aos seus autárquicos. Declarações de Vítor Figueiredo ontem, quando eram conhecidos os resultados do município de São Pedro do Sul. Um dos grandes derrotados da noite de ontem foi Daniel Martins, candidato do PPD-PST à Câmara Municipal, que falou também à reportagem da Rádio Lufães. Soutor Daniel Martins, muito boa noite. Muito obrigado por estarem connosco nesta noite. Segundo as informações oficiais que temos aqui à nossa frente, ainda falta apurar uma freguesia, ou seja, respeito ao município de São Pedro do Sul, mas é claro, inequívoco a derrota do PPD-PST nestas eleições autárquicas. Soutor, o que é que correu mal deste ato eleitoral para esta derrota que parece ser, digamos assim, pesada? Olha, antes de mais, eu quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns ao Partido Socialista pela vitória que teve. Quanto ao correu mal, diria que ainda é muito cedo para percebermos, portanto é evidente que a partir deste momento vamos iniciar um período de análise e de reflexão sobre o que é que correu mal. Eu assumo, independentemente dessa reflexão, assumo desde já a responsabilidade pela derrota, portanto quem está à frente tem que assumir e eu faço. Agora é óbvio que vamos começar aqui a tentar perceber o que é que pode ter corrido menos bem. Soutor, apresentou-se a estas eleições como candidato a Presidente de Câmara, por isso nesta altura impõe-se também a fazer aqui uma pergunta que é o seguinte, se vai assumir o seu lugar como vereador ou se eventualmente pensa em abdicar desse cargo? Não, não, de todos, de todos. Eu desde o início que disse que em qualquer cenário, porque nós quando vamos a votos temos que estar preparados para ganhar e preparados para perder, eu desde o início que disse que independentemente do resultado que assumiria sempre, e portanto vou assumir desde o primeiro até o último dia para fazer uma oposição que nos permita levar o Conselho para onde nós queremos que ele seja levado. Portanto, o Partido Socialista contará com o nosso apoio quando as propostas forem válidas e contará com a nossa oposição quando nós entendermos que não são válidas. Portanto, vamos fazer uma oposição séria e construtiva, que é aquela que eu estou habituado a fazer e portanto não vou mudar o meu rumo até ao final do mandato. Sr. Doutor, pode ter sido a impressão minha, mas ao longo dos últimos dias notei que havia algum empolgamento na comitiva do PSD e mesmo na última sexta-feira chegaram mesmo, ouvia-se mesmo entre os vossos elementos os rumores de que seria possível chegar à vitória. O resultado destes acaba por ser um balde de água fria, digamos assim? Paulo Fernando, eu para mim vejo as vitórias e as derrotas por um voto. Portanto, por um voto se perde e por um voto se ganha. É evidente que eu também tinha a sensação que as pessoas estavam entusiasmadas, mas isso é sempre muito falacioso. Portanto, quem está em nosso redor acaba por se envolver e estar entusiasmado, e eu também senti isso, acho que as pessoas aderiram não só ao projeto, mas à forma como ele foi construído. Agora, a verdade é que em Tecid são os eleitores e aí não há nada a dizer. Pronto, fizeram uma opção. Portanto, o que eu quis foi criar uma opção. Os sampeterenses optaram pela candidatura do Partido Socialista e temos que respeitar essa opção. Portanto, aquela maioria silenciosa que tanto falou ao longo da campanha acabou por não se reverter a favor do projeto do BNC. Pois, aparentemente não. É evidente que é sempre muito difícil nós percebermos de onde é que vêm os votos e de onde é que não vêm, não é? Mas é essa análise que temos obviamente que fazer, porque nós sempre ficámos com a sensação que assim era, pelo que íamos percebendo. Agora temos que analisar para ver se estávamos certos ou se estávamos errados. Porque a sensação existia, de facto. Daniel Martins, o candidato de deputado da noite autárquica de ontem em declarações a Lafões. Também quem falou à reportagem da Lafões foi João Pinheiro, cabeça de lista da CDU ao Executivo Camarário de São Pedro do Sul. Eu antes de mais queria cumprimentar e dar os parabéns a todos os eleitos no Conselho de São Pedro do Sul, quer seja para a Câmara Municipal, quer seja para a Juntas de Freguesia, para a Assembleia Municipal. É evidente que o nosso resultado, nós não partimos com nenhumas ilusões, com grandes ilusões, até partimos de um patamar muito baixo. Os nossos meios eram bastante inferiores aos meios usados pelos outros partidos. De qualquer maneira, reforçámos a nossa posição, o que é bom. Vamos continuar a trabalhar, não nos estivemos de trabalhar, para o bem do Conselho. Eu espero que o trabalho seja bem feito no Conselho, porque é aquilo que mais me move. Os albedrenses poderão contar com a CDU mesmo sem eleitos ao longo dos próximos quatro anos? Nós tentaremos dar o nosso contributo sempre que for possível ou sempre que tivermos a oportunidade. Como sempre estivemos disponíveis para dar o nosso contributo. Às vezes é difícil, porque não somos muitos e não é muito fácil estar por dentro de todos os assuntos. De qualquer maneira, o Presidente da Câmara poderá contar com o nosso contributo sempre que precisar. Nós estaremos disponíveis para debater qualquer assunto. João Milheiro, cabeça de lista da CDU, às autárquicas de ontem, fazendo assim a análise aos resultados que se verificaram no Conselho de São Pedro do Sul. Depois de conhecidos os resultados, a festa começou na Praça do Município, onde houve diversos discursos de vitória. Trazemos a esta emissão o discurso de vitória de Vítor Figueiredo, o reeleito Presidente da Câmara Municipal. E começando, queria fazer realmente o agradecimento a todas aquelas 500 pessoas que fizeram parte das nossas listas eleitorais, tanto para a Câmara Municipal, como para a Assembleia Municipal, como para as Assembleias de Freguesia. Foi um número histórico de 500 elementos em que realmente fizeram parte das nossas listas para os diversos órgãos autárquicos. Muito obrigado a todos eles, e muito obrigado a todos aqueles que andaram de porta em porta, muitos deles comigo pelas diversas freguesias. Um muito obrigado a todos, uma salva de palmas muito social, a todos aqueles que contribuíram para esta grande vitória. Como vos disse, ainda há grupos a desejarem, como podem constatar. Depois, queria-vos dizer também, quando a oposição dizia que o nosso executivo não tinha estratégia e havia falta de respeito, temos aqui hoje a resposta a essas pessoas que diziam que não havia falta de estratégia e que realmente havia falta de respeito. A resposta está aqui hoje, com a maior vitória de sempre do Partido Socialista em São Paulo do Sul. Depois, também vos tenho a dizer que cada vez que a oposição diz que faz sondagens e que dizem que ganham nas sondagens, perdem sempre as eleições. De forma que vão continuando a fazer sondagens que a gente agradece. Queria dar também uma palavra àqueles que foram derrotados, tanto os da oposição, como também aos que eram nossos candidatos às juntas de freguesia, perdemos cinco juntas de freguesia. Uma palavra solidariedade para esses elementos que realmente perderam. Nós estaremos com eles. E também uma palavra também para aqueles que foram nossos opositores a estas eleições. Depois, queríamos dizer que houve quatro situações das quais gostei muito. Eu vou-vos contar quais são. Primeiro, é que nós, pela primeira vez, conseguimos derrotar quatro ex-presidentes e se cada um dos quais estão juntos. Depois, uma palavra também de gratidão para o povo de Santa Cruz da Trapa, porque realmente conseguiram eleger o Celso Almeida, pedem-lhe que realmente há quatro anos ele já não tenha sido eleito. Parabéns ao Celso e a toda a equipa dele. Depois, também há duas vitórias que me satisfizeram muito. Primeiro, foi termos ganho em Carvalhares na tegra do adversário. Muito obrigado, Carvalhares! E depois, também, ao povo de Sul. O candidato a presidente da Assembleia Municipal era de Sul, já foi ex-presidente, perdeu em toda a linha. Quebram-me a Assembleia Municipal! Parabéns, Sul! Conforme o doutor Pedro Mouros já vos disse, nós amanhã às 9 horas estaremos aqui novamente para trabalhar. Contem connosco, há muitas obras que estão aí para sair a curto prazo. É claro que não conseguiremos fazer tudo em quatro anos. É claro que haverá sempre muita obra. Nós, infelizmente, devemos morrer todos e as obras vão continuar. Mas uma coisa vos garanto, nós iremos fazer o máximo possível para que o São Pedro Sul se desenvolva durante os próximos quatro anos. Depois, e para finalizar, eu queria indicar esta grande vitória de hoje. E queria indicar esta vitória ao meu amigo Zé Gouveia de Valadares, falecido recentemente, a ele que está aqui a sua filha, na palavra, na sua filha, que realmente dedicava-lhe a ele esta grande vitória. Muito obrigado a Valadares também. Para finalizar, queria vos dizer que a festa vai continuar. Há aqui... ela tem uma mensagem, ela tem uma mensagem, ela é uma mensagem... Obrigado.